Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e o tema do vídeo de hoje Por que sempre caiu na masturbação? Então nós vamos dar seis motivos porque sempre eu tento, tento, tento e não consigo Então hoje nós vamos dar seis motivos porque você sempre tenta e não consegue vencer o vício da masturbação Primeiro motivo é o prazer imediato A masturbação está ali 24 horas Por exemplo, se você é casado, a sua esposa não está 24 horas disponível para o seu prazer, por assim dizer Tem questões de menstruação, tem questões que não estão afim também A carne do homem é muito mais propícia ao relacionamento sexual do que a mulher Não que a mulher não seja, mas o homem tem mais essa necessidade Então o primeiro motivo é porque você sempre tenta, tenta parar com a masturbação e não consegue Porque é um prazer imediato Tenha disponibilidade, seja em um banheiro, dentro do quarto, no trabalho, em qualquer lugar Está ali disponível para você ter esse prazer imediato Já vamos para o segundo motivo, que é a concorrência desleal Imagine, nós temos a mão de um lado Do outro lado nós temos, por exemplo, o órgão sexual feminino, a vagina Então imagine, a mão consegue fazer coisas que a vagina não consegue fazer Então por isso que a concorrência é desleal Então o prazer é muito maior nesse momento do que de uma própria relação sexual Terceiro motivo, porque minha mente já está pornificada Então isso aconteceu comigo, pessoal Eu fiquei muito tempo na pornografia, masturbação e orgasmo No qual nós chamamos PMO Mas depois de um tempo eu fiquei só com M e O Masturbação e orgasmo Porque eu não precisava mais ver filmes pornôs Porque os filmes pornôs já estavam aqui na minha mente Minha mente estava completamente pornificada Minha mente estava completamente sensual Então eu não precisava mais de ver os filmes pornôs Então só o fato da minha mente estar pornificada Eu sentia desejo de me masturbar Esse foi o terceiro motivo Mas nós vamos já para o quarto motivo Porque é altamente prazeroso Temos casos de maridos preferir a masturbação Do que uma própria relação sexual Então nós não temos que mentir A masturbação tem um prazer Gera um prazer Só que momentâneo Depois vem as consequências Consequências essas Sentimento de culpa, vergonha Já vi até casos De disfunção erétil E também ejaculação precoce Por causa da masturbação Pelo fato do prazer ser alto Muitos maridos já relataram que A masturbação é muito melhor Que a relação que eu tenho com a minha esposa Então o prazer é muito alto Então esse foi o quarto motivo Nós já vamos para o quinto motivo A solidão Isso acontece muito com os solteiros Não tem uma pessoa do lado Ela se sente só E aí o único subterfúgio que tem É a masturbação Mas nós já falamos isso aqui Muitas vezes aqui no canal Esse vazio que nós sentimos Talvez esse vazio que você esteja sentindo agora Que você queira preencher com coisas Masturbação, trabalho, status Entre outras coisas Nunca vai ser preenchido Porque quanto mais você preenche Mais você vai querer Por exemplo, o dinheiro O dinheiro, quanto mais nós temos Mais nós queremos Mas sabe quem vai saciar? Jesus Cristo A passagem da mulher samaritana Na qual ela estava querendo água para beber E todo dia ela ia buscar aquela água Só que Jesus Ofereceu para ela Uma fonte da água da vida Que nunca mais Ela teria sede A pergunta que nós temos que fazer hoje é Qual é a tua sede hoje? De uma pessoa do teu lado? De dinheiro? Não sei qual é a tua sede Mas entenda Essa sede insaciável Que nunca você vai se saciar Somente a água da fonte da vida Que é Jesus Quando nós chamamos ele Para o centro das nossas vidas Aí nós não vamos ter mais sede Esse foi o quinto motivo Por que eu sempre caio na masturbação E nós já vamos para o último motivo Minimizar o pecado Já ouvimos muitos casos Que a pessoa fala Ah, mas eu não caí em adutério Eu não caí em fornicação Por exemplo Eu só me masturbei Ou seja, quer minimizar o pecado E nós sabemos que não tem pecadinho nem pecadão Tudo é pecado E a pessoa quer justificar um erro Pelo outro erro Então, não, é melhor É melhor me masturbar aqui Do que ir lá Ficar com a prostituta É melhor me masturbar aqui Do que eu ficar em fornicação Querem minimizar o pecado Com outro pecado Então esse foi o sexto motivo Porque você sempre tenta Sempre cai na masturbação E não consegue Tem muitos mais outros motivos Mas esses seriam os principais motivos Amém? Deus abençoe a sua vida Eu só queria deixar um recado para você Aqui embaixo tem Seja Membro Seja Membro é o nosso clube de membros Aqui do canal A partir de R$2,99 por mês Pessoal, o que é R$2,99 por mês? Não é nem um café Que nós tomamos na padaria Você vai economizar um café por mês E você vai poder edificar Atuamente com Lives exclusivas Reprise da live Posts exclusivos Devocionais exclusivos Desconto nos nossos cursos Ou seja, diversos benefícios A partir de R$2,99 Amém? Está aqui embaixo, clica aí E se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva, curta, comente, compartilhe E você vai ser um agente multiplicador Desse conteúdo Porque se você está sendo edificado Outras pessoas precisam também ser edificadas Então eu te espero Até o próximo vídeo Tchau, tchau!